Precisa ver esse problema aqui, a gente tem um tanque de caminhão, de bombeiro, que possui o nível de água a 2 metros acima do chão, do piso. O tanque deve ser pressurizado de forma que a água chegue até o oitavo andar, 3 metros por andar de um prédio. Se considera as perdas por atrito, determina então a pressão do ar dentro do tanque. Então a gente tem um tanque aqui, nós vamos ter uma mangueira. Essa mangueira, a água tem que atingir então a altura lá, equivalente a um oitavo andar do nosso prédio. Bom, ele falou para a gente que nós temos uma referência aqui, que é o piso, nosso piso está aqui. E a diferença de altura aí entre o nível do tanque e o nível de água, esse nível de água aqui. Nós vamos ter oito andares, com 3 metros cada andar, a 24 metros. Aqui eu tenho então o nosso tanque, ele está aqui a 2 metros, ok? Ele quer saber então quanto que vale essa pressão aqui do ar aqui dentro, ok? Bom, nesse problema então a gente vai primeiro avaliar se a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli a gente pode aplicar quando a gente tem regime permanente. Então nesse problema aqui, nós podemos adotar o regime permanente, uma vez que o problema não pede nenhuma informação ao longo do tempo sobre a dinâmica do problema. Ele fala para a gente de desprezar as perdas por atrito, então não vai haver atrito, nem transferência de calor. Nós não temos nada que produza trabalho, né? Não tem nenhum eixo, nenhuma resistência elétrica adicionando trabalho neste ponto, né? Eu tenho uma única corrente, né? Então a água vai passar por essa mangueira, né? Não tem uma mistura de várias fontes de fluido, né? Então é uma única corrente. E nós podemos adotar esse escoamento aqui como escoamento incompressível e isotérmico, né? A temperatura da água aqui não tem por que aumentar. E a água é um fluido compressível. Praticamente incompressível, nós vamos trabalhar com baixas velocidades, se comparada com a velocidade do som da água, ok? Então podemos aplicar a equação de Bernoulli. Na equação de Bernoulli, vamos trabalhar aqui então com a versão da equação de Bernoulli relativa à nossa carga, né? Então eu tenho aqui a carga de pressão, que é o Rho sobre, a pressão sobre o Rho G, mais a carga de velocidade, que é a velocidade ao quadrado dividido por 2G, mais Z. Então aqui, 1, 1, 1. Tem que ser igual então, meu P2 sobre o Rho G, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2, ok? Então, vamos ver o que a gente pode cortar, tá? Eu vou chamar então de ponto 1, né? Este ponto aqui, ó. Reservatório do meu tanque, né? Nesse reservatório do meu tanque aqui, ele vai baixar lentamente, né? Esse aqui é então o meu ponto 1. E o ponto máximo aqui onde a água chega é a minha saída 2, tá? O meu ponto 2, né? O meu ponto 1 aqui, bom, o tanque vai baixar com baixa velocidade, né? Então essa água, ao longo de alguns minutos, né? Ou horas, essa água vai baixar. Então eu posso, essa velocidade aqui é aproximadamente zero, né? V1, aproximadamente zero, ok? No ponto de altura máxima aqui, né? A minha velocidade também vai ser zero, tá? Então eu posso cortar esse termo. Este lado 2 aqui está aberto para a atmosfera, né? Então corto o P2, correto? Eu já tenho o Z1, o Z2, né? Eu quero descobrir quanto que vale a minha pressão. No ponto 1 eu posso colocá-la em evidência, né? Então meu P1 vai ser igual então ao Z2 menos o Z1, vezes Rho, vezes G, ok? Então eu tenho, minha pressão do ar ali no ponto 1 será 24 menos 2, esse parênteses aqui está em metros, vezes o Rho da água, né? Sempre quando o problema não nos informar uma temperatura, a gente pode adotar o Rho da água como mil quilogramas por metro cúbico e a minha aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então o que a gente pode cortar aqui nas unidades, né? Ó, quilograma é massa e metro cúbico ao quadrado é aceleração. Então massa vezes aceleração vai dar newton, né? Posso cortar este metro com este metro, vai sobrar um 2, um metro quadrado, né? Newton por metro quadrado, Pascal. Então essa pressão aqui será dada em Pascal. 24 menos 2, vezes mil, vezes 9,8. Isso me dá então. 215,6 mil Pascal ou, né? Minha pressão 1 será 215,6 kPa, ok? Bom, até o próximo vídeo então. Vamos lá. Tchau.